Passa pela cabeça de um cara que já está há cinco anos no ar-condicionado, trocando almoço pela janta e não consegue, cara, ganhar, fazer 10 mil reais por mês. Eu entendo, Wagner, que é extremamente difícil para ele aceitar, aceitar que esse período que ele está trabalhando há cinco anos, seis anos, sete anos, ele está trabalhando errado. Pode ser, e quando eu digo errado, pode ser que tecnicamente ele trabalhe muito certo. Pode ser que ele seja maravilhoso em fazer um projeto de carga térmica, a fazer a infraestrutura, a saber dar vácuo, sabe? É ele usar um fluido refrigerante de boa qualidade. Ele saber escolher bem o equipamento e ser muito ético na instalação. Isso é trabalhar certo. Eu estou falando que ele trabalha errado na parte de organização, na parte de planejamento, na parte de gestão. Talvez esse cara não tenha um controle financeiro. Talvez se eu pergunte a ele, ele não tem uma meta. Quanto você quer faturar no mês seguinte? Ele não sabe. Ele vai tocando a vida no automático, deixa a vida me levar. Então, é difícil para ele aceitar que o jeito que ele vem conduzindo o negócio dele de forma administrativa é errado. Só que a mesma soberba que fez muitas empresas quebrarem no passado, e eu vi essas empresas quebrando com faturamentos milionários, é a mesma soberba que talvez hoje tenham instaladores com 5, 10, 15, 20 anos, vendo eu falando tudo isso, e ao invés do cara entrar nessa canoa, entrar nesse barco, entrar nessa lancha, ele olha... É o datilógrafo que perdeu a profissão. É o datilógrafo que perdeu... Você não podia ter sido mais feliz, no exemplo. É o datilógrafo. Cadê a máquina de escrever? E o cara ainda pergunta, ué, rapaz, ninguém mais está usando máquina de escrever, né? Não se fazem mais máquinas como antigamente. Cadê o meu fax? Procura o fax aí, vamos passar um fax. Não, cara, não é fax, não, cara. Mudou, mudou tudo. E o cara está vendo o bonde passando. Ele está vendo o meu vídeo, o meu vídeo está passando na frente dele. Os meus vídeos estão passando na frente dele. Mas a soberba deixa ele cego.